Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? A mensagem de hoje é sobre a quarta carta que Jesus enviou à sua igreja no quarto período que vai do ano 538 a 1798 Esse também é um período conhecido como Idade Média e é o período chamado na Bíblia de Tiatira, a quarta fase do cristianismo e aqui tem uma carta longa, profunda, séria, impactante e eu vou ler apenas o verso 26, Apocalipse 2, 26 que diz assim, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras eu lhe darei autoridade sobre as nações e o verso 27 fala assim, e com seto de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro verso 28, assim como também eu recebi de meu pai dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã verso 29, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas sabe que esse período de Tiatira foi um período em que a verdade foi jogada por terra no período anterior de Pérgamo aconteceram aquelas alianças, tentativas, mudanças mas aqui em Tiatira, nesse período a verdade foi pisada, rejeitada e o povo de Deus foi perseguido, houve uma perseguição aqui de 1260 anos e a igreja fugiu para o deserto, foi perseguida e ali então a Bíblia Sagrada fala, a história confirma que esse período aqui foi considerado o período da, que a gente poderia chamar de Santa Inquisição um período de inquisição, de perseguição, de chacina as Bíblias eram queimadas, os cristãos eram perseguidos os mandamentos eram pisoteados, as verdades eram rejeitadas tudo isso e muito mais aconteceu aqui eles vendiam indulgências, isto é, o perdão as pessoas podiam comprar o perdão da igreja romana e tanta coisa errada foi estabelecida em Tiatira que repito, foi de 538 a 1798 esse período aqui, a igreja verdadeira teve que fugir para o deserto para manter as verdades ainda puras porque ali onde os demais ficaram infelizmente houve uma apostasia total foi um período de apostasia, sabe? e por isso a carta de Jesus à Tiatira é uma carta que chama a atenção que diz, toma cuidado não se envolva com essas pessoas não aceite a mentira, não ande na mentira você precisa ser um vencedor, uma vencedora o profeta Daniel já falava sobre esse assunto Daniel 7, 25, Daniel 8, 12 diz que a verdade seria jogada por terra diz que eles mudariam os tempos e as leis e de fato isso aconteceu aqui em Tiatira mas em 1798, quando terminou esse período aconteceu a prisão papal aconteceu aqui que terminou esse período quando Napoleão Bonaparte através de Berthier mandou prender o Papa e assim termina esse período aqui de perseguição da Idade Média da Santa Inquisição e a Bíblia diz assim ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras eu lhe darei autoridade sobre as nações você precisa entender uma coisa a gente não pode seguir os homens obedecer os homens seja pastor, seja bispo, seja padre seja pai de santo, seja papa, seja quem for nós temos que obedecer a Bíblia a palavra de Deus e por isso, se você conseguir se manter no que está escrito na Bíblia o que Deus falou você será uma pessoa vencedora como Jesus foi vencedor você também será uma pessoa vencedora por isso, permaneça firme na fé e se por acaso você viveu momentos de abandono da sua fé de apostasia da sua fé hoje é dia de voltar você pode voltar pode recomeçar você pode dar a volta por cima pode ser uma pessoa vencedora em Cristo Jesus essa mensagem é para você pensar durante o dia de hoje e ter a bênção de Deus na sua vida fica firme e seja vencedor vencedora em Cristo Jesus Amém 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 Amém